Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Diz oi Oi Mostra até os usinhos Hoje ela trouxe uns presentinhos Uns usinhos aqui pra fazer parte do vídeo, né? Quem é esse? Cachorro E é esse? Baleia Baleia E meninas, o vídeo de hoje É pra mostrar uma coisa que vocês me pediram Bastante, que é os produtos Que eu uso no cabelo da Lara Sofia O cabelo dela é cacheado Tava aqui Tava amarrado, ela tava dormindo Não tá muito definido, como vocês podem ver Porque Eu não uso produto pra definir ainda Vou até mostrar o que eu uso Que eu não uso nada específico pra cabelo cacheado Só uma coisa Eu uso esse shampoo aqui Pro cabelo da Lara Ele Eu uso mais quando a gente vai à piscina Ou à praia Porque ele é maravilhoso Assim pra Como é que eu posso dizer? Pra proteger do sol Depois, né? Do pós-sol E eu uso ele só É o primeiro tubo dele Faz tempo que eu tenho E eu adoro Eu uso esse aqui O shampoo 2 em 1 É o VaptVult Que ele serve de condicionador Ele desembaraça muito bem Ele já tá no finalzinho, ó Mas eu não vou comprar outro Porque eu quero comprar um shampoo específico Pro cabelo dela E um condicionador Eu usava esse aqui Que tá bem no fim já Que é o da Granado Sem corantes Esse aqui eu uso desde quando ela era bebezinha Recém-nascida Porque ele é anti-alergênico Ele é várias coisas assim Que é boa pra beber, né? No caso, porque o recém-nascido Ele tem muitas alergias Muitas recomendações E esse aqui eu usava nela Desde sempre Eu acho que eu já Bem no quinto tubo ou mais Que eu vou Mas eu tô pensando em não comprar mais Não sei Ele é maravilhoso Deixa um cheiro muito bom Ele não tem corante Um que eu tô amando bastante É esse aqui Que é da Betula Que é da turma da Mônica Kids Ele é o shampoo aqui em cima E o condicionador Ele sai Ele deixa um cheiro maravilhoso Maravilhoso No cabelo da Lara E às vezes nem precisa Eu fazer É colocar um creme pra pentear Porque o condicionador Ele desembaraça muito, muito bem Gente, o cabelo da Lara Fica super cheiroso Com isso aqui Eu amo, 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 amo Esse shampoo Ele tem 260ml na cabeça E 245ml no corpinho O que eu tô amando demais É esse aqui O creme pra pentear Da Avon Que é da Merida Que é da Merida Que é aquela do Valente Ele tem um cheiro maravilhoso Um cheiro parece de chiclete O cabelo dela fica muito cheiroso Todo mundo me pergunta O que foi que eu passei no cabelo dela Quando ela usa esse creme pra pentear Eu acho que eu tô no quarto tubo já E tem um lá no colégio Que acabou dela lá De pentear E eu mandei esse aqui Ele é na faixa de 12 a 14 reais Se eu não me engano Na Avon Ele tem 150g E é maravilhoso, gente É isso, meninas Esses são os produtinhos Que eu uso no cabelo da Lara Mas eu tô deixando acabar Vou comprar Por favor Vocês que tem filhas cacheadas Deixem dicas aqui Nos comentários Do que eu posso usar no cabelo dela Pra definir Porque o cacho dela é lindo Mas não tem definição direito Aqui, por exemplo Ele tá meio solto Aqui já por trás Já tá mais definido E... Eu gostaria de dicas De produtos Pra cabelo cacheado infantil Porque pra cabelo adulto Tem muito Mas eu tenho medo de usar, né? Porque não é Especificamente pro infantil Pra criança Porque criança tem várias Recomendações E se você tem alguma dica Deixa aqui nos comentários De produto que você usa E que gosta Que eu vou ver E vou comprar pra ela Tô atrás Muito, muito, muito E é isso, meninas Dá beijo pras meninas, Lara Eu vou mostrar aqui O cabelo dela Como é Ela se virando Bom jeito, meu cabelo Beijo Dá beijo Tchau, meninas Tchau, meninas Tchau, meninas Tchau, meninas